Primeiramente, ministro Paulo Pimenta, é ridícula essa sua jaqueta que você usa, da onde eu venho, é para quem trabalha. Faltou na sua lista de mentiras acrescentar. É mentira que Luiz Inácio Lula da Silva é uma das almas mais honestas do Brasil. Faltou na tua lista aí de mentiras. Faltou dizer também que no Rio Grande do Sul é civil, salvando civil, é o povo pelo povo. Quantos empresários não foram lá salvar o povo gaúcho? Antes das minhas perguntas, eu quero contextualizar algumas coisas. É repugnante, no meio de uma catástrofe no Rio Grande do Sul, ver um ministro de Estado se preocupar com fake news e fazer reunião em churrascaria. Para contextualizar, o ministro Paulo Pimenta foi vereador, deputado estadual, deputado federal, e exatamente como o deputado federal enfrentou investigação por lavagem de dinheiro, ganhando o apelido de montanha na lista de propina da Odebrecht. Eu sou policial federal há 20 anos. Pedi para recompor meu tempo, já perdi ali 20 segundos. Estou tentando retificar que é a ordem de inscrição do seu colega. Perdi 20 segundos, presidente. Vamos respeitar o tempo de fala dos deputados, Bacelar? Presidente, eu peço, recompor 20 segundos que eu perdi. Recoloca, por gentileza. Estou olhando dentro dos seus olhos, ministro Paulo Pimenta. Tenho medo do senhor, não. Já enfrentei PCC e Comando Vermelho. Dentro da Polícia Federal, onde eu estive, era assim, quando se referia ao deputado Paulo Pimenta, o teu apelido de montanha. E o senhor vem agora apagar de xerife de fake news. Tem o senhor para falar de fake news ou ato criminoso? O senhor chegou a dizer que era preciso prender bolsonaristas que espalham mentiras sobre socorro aos gaúchos. Se nós vivêssemos no país sério, quem era para estar preso era o Lula e o senhor. Refresca a tua memória, petrolão e mensalão. O senhor sabe do que eu estou falando. O senhor sabe do que eu estou falando. Não, arrozão não. É lá atrás já, no petrolão e no mensalão. O senhor sabe muito bem. Quando o senhor abordou, Marco Valério, operador do mensalão, quando o senhor era vice-presidente da CPI, abordou sozinho. O senhor sabe muito bem. E hoje vem falar aqui, como bom moço, de ato criminoso. Quem é o senhor para falar de ato criminoso? O senhor deveria estar preso pagando seus crimes. Vamos às perguntas. Minha primeira pergunta. O senhor vai colocar as reportagens da Globo News, denunciar na Polícia Federal? A quantidade de mentira que aquele jornalismo porco, sujo faz. O senhor vai também? Ou é tudo macumunado com vocês? Minha segunda pergunta. Qual o motivo do senhor representar o deputado Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal? Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça? Porque o ministro da Justiça disse que não tem nada a ver com isso. É o senhor. Por que o senhor não conversou com o ministro da Justiça, que é o chefe final da Polícia Federal, a respeito do deputado Eduardo Bolsonaro? Terceira pergunta. Qual o motivo de o senhor ter feito contato com a jornalista Sara Pérez, Revista Oeste, para intimidá-la apenas porque ela fez uma reportagem dizendo que o senhor, ao invés de montar um gabinete de crise, foi para a churrascaria em Porto Alegre? Que é uma vergonha ver um ministro do Estado falando quem é Grêmio, quem é Internacional. As três perguntas. Não tem medo de cara a fé, não. Questão de ordem. São dois artigos. Questão de ordem, deputado Rubens. Artigo 73, inciso 12 e artigo 256, parágrafo 5º. 73, inciso 12, fala sobre falas injuriosas à autoridades. Nós estamos aqui com um convidado para responder, para prestar esclarecimentos, mas não devemos permitir nenhum tipo de forma descortês ou injuriosa. E no artigo 256, parágrafo 5º, diz que os deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição. Então, todas as vezes que o assunto for alargado para o debate político, que seja feito em outra oportunidade, é o que diz o Regimento Interno. O Moro foi chamado de ladrão aqui. Com base no mesmo artigo, nós vimos aqui o ministro Paulo Guedes no passado, o senhor Tchucu que é do Centrão, não dá para agora querer cobrar a respeito. E as perguntas foram pertinentes. Para contraditar, presidente, por gentileza. Já foi contraditado aqui pelo ilustreista. Calma, Mica, o senhor está muito nervoso, calma. Se abaixa o ministro que está nervoso aí, calma. Isso aqui é um debate político, democrático. Senhora presidente, não condiz com a realidade dos argumentos do deputado Rubens, até porque o Regimento está inferior à nossa Constituição. A Constituição é o topo da hierarquia das leis do nosso país. E lá, que os senhores esquecem muitas das vezes, tem o artigo 53 que é muito claro. E eu vou repetir. Senadores e deputados são invioláveis, se viu e penalmente por quaisquer, quaisquer Rubens. Então, o parlamentar pode utilizar a fala que ele achar pertinente. E o senhor não pode interrompê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Isso devia ser tenente, não? Deputados, nós recebemos a questão. De fato, não podemos aceitar questões injuriosas. Todavia, também temos, paralelo a isso, a liberdade de fala dos parlamentares de poderem criticar. E caso o ministro não se sinta à vontade para responder sobre o assunto, aí o ministro pode exercer o seu direito a silêncio também. Então, eu estou com a palavra. O ministro, caso queira responder, é o deputado Gilvan. Senão, a gente passa para o próximo orador, que é a comunicação de liderança da minoria. Presidente, eu lamento ter saído lá do Rio Grande do Sul, onde eu podia estar trabalhando, para vir aqui participar de um debate, onde eu achei que seria feita alguma pergunta sobre a situação do Rio Grande do Sul, sobre as coisas do Rio Grande do Sul, e me deparar com uma manifestação como essa. Eu lamento. Confesso até à senhora que fico um pouco até envergonhado com o nosso parlamento de ver o tipo de manifestação que a gente ouviu agora. Deputado, o senhor foi numa churrascaria, deputado? Foi. Tinha um evento. Eu fui convidado por uma entidade de empresários. e foi marcado na churrascaria de Santo Antônio. Era pública. E eu gosto de churrasco, porque vou ir sempre que me convidarem. Sou gaúcho. Os gaúchos, no geral, gostam de churrasco. Assim como outras entidades têm me convidado para eventos e têm estimulado, inclusive. Fiz uma reunião com o pessoal da Associação de Bares e Restaurantes, que as pessoas frequentem restaurantes, bares, para movimentar atividade, para não ter desemprego. Agora, o meu crime foi ter uma churrascaria. Olha que ponto nós chegamos. Deputado, eu sou deputado há seis mandatos nessa casa. Quatro vezes o mais votado do PT. Na última, bati o recorde histórico do nosso partido. Por isso que, quando eu ando, as pessoas dizem montanha. Montanha de votos, eu tenho. Eu sou considerado como montanha de votos, o deputado mais votado da história do nosso partido. E, talvez, tenha sido assim que o senhor tenha me conhecido dentro da Polícia Federal, porque a FENAPEF, durante muitos anos, esteve na porta do meu gabinete, a sua porta de acesso, na luta pela valorização dos policiais federais. Fui eu que fui o relator da medida provisória, que reestruturou a carreira. Sempre fui um grande aliado da Polícia Federal, e muito respeitado pelos policiais federais desse país. Faço com muito orgulho, e lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui, e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como uma homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil, nacional e estadual dos policiais. Eu vim aqui como uma homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer que essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria a vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha. Para essa casa, para o seu estado e para o Brasil. Vai querer fazer uso da réplica? Primeiro, que eu não disse que essa jaqueta é uma vergonha. Disse que é uma vergonha o senhor usar essa jaqueta. Segundo, o senhor pode me chamar de vergonha. O senhor pode me chamar de vergonha. Aqui, ministro, estou lendo para você. Você pode me chamar de vergonha. Pelo menos eu não sou pego com dinheiro na cueca. Pelo menos eu não faço rachadinha. Porque na época da Polícia Federal, porque na época da Polícia Federal, a nossa... Presidente, presidente, vamos respeitar o orador. Escutamos o ministro. Perdi 20 segundos, presidente. De novo. Pode recompor, por gentileza. Me interromperam. Repõe por gentileza. Não, estou falando para você, não. Estou falando no geral. Porque você... Você disse que é uma vergonha esse parlamento. É uma vergonha mesmo. Parlamentar com dinheiro na cueca. Parlamentar com rachadinha sendo liberado. Na época da Polícia Federal, que eu era integrante, a nossa preocupação era o combate à corrupção e o crime organizado. Não era história de fake news, não. A preocupação sua hoje é fake news. E o crime organizado acabou. E a corrupção? Ou vai dizer que o Lula virou honesto? Porque não virou. Então, eu tenho um orgulho de vocês da esquerda me chamarem de vergonha. Mas uma coisa eu te garanto. Se um dia a Polícia Federal bater na minha casa, não vai ter dinheiro da cueca. Não vai ter corrupção. Vai ser pelo aquilo que eu critico. A ministra do STF, que passa um pano para vocês. E volto a dizer, não é montanha de votos, não. Quando eu estive em Curitiba, na Operação Lava Jato, que eu fiquei lá seis meses, o teu apelido era montanha. Não por montanha de votos, mas por estar envolvido... Deputado, esse tempo é encerrado. Vai querer responder, ministro. Deputado, lamento a sua desfaçadez. Eu nunca fui investigado pela Lava Jato. Eu nunca fui condenado em um processo criminal. Eu lamento um cidadão que é deputado federal, com uma trajetória na Polícia Federal, faça um pronunciamento tão desqualificado como esse. O senhor está me confundindo. Eu não sou o senador Flávio Bolsonaro que faz rachadinha. O senhor olhou para mim e lembrou dele. Está do lado do irmão dele. Rachadinha não sou eu que faço. Queiroz não sou eu que faço. Quem teve as contas pagas, rachadinha não fui eu. Portanto, o senhor se enganou quando olhou para mim e falou em rachadinha. Certo? Então, o senhor me respeite. Me respeite e nunca mais dirija a palavra de forma desrespeitosa como o senhor fez. Presidente, o senhor sempre aprendeu... Eu fui citado de maneira pejorativa. tem direito para o presidente dar um minuto de réplica. Tem direito para o presidente de réplica. Tem que falar. Atença. Pessoal, pessoal, vamos manter a ordem. Vamos manter a ordem. Deputado Eduardo, um minuto para a resposta. O senhor não foi citado, o senhor não foi citado. Falar de Flávio Bolsonaro, ele não é... Pessoal, um minuto para o deputado Eduardo. Uma das coisas, presidente, que deixa a população sem credibilidade, sem acreditar na política é por causa disso. As pessoas vêm, são eleitas, prometendo acabar com o sigilo. São as que mais colocam o sigilo de 100 anos por aí. Chegam falando, outro dia lá, o Boulos, que foi o relator da rachadinha do Janones, que inclusive é o deputado que mais dissemina fake news da história dessa casa inteira, foi absolvido pelo Boulos, que falou ontem que rachadinha era a corrupção, era motivo para que Bolsonaro saísse da presidência. absorveu aqui o Janones que tem áudio dos assessores falando que dava uma rachadinha para ele devolver o salário. Vocês não têm moral. É por isso que a única saída que vocês têm é tentar censurar a oposição. Porque o que a gente fala é justamente o contrário de fake news. Se fosse fake news, vocês nos desmentiriam e bateriam o recorde de votos. Seriam talvez, né, para parafrasear aí vossa excelência, o mais votado da história como eu fui em 2018. Mas não, preferem seguir no caminho da ditadura e da censura.